Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é sobre a abertura de caixa da Avon, tá aqui fechadinha, e da Natura, tá aqui também, bem fechadinha. Fiz os dois pedidos no mesmo dia e por incrível que pareça, chegou tudo junto, porque sempre chega a Natura primeiro e depois a Avon. Mas graças a Deus chegou tudo junto, né? Alguns clientes são o mesmo, né? Da Avon e da Natura. Vamos abrir aqui essa, que tá mais pesadinha, que é da Avon. Vou tentar, vou segurar aqui, pra vocês verem, abrindo. Tá bem fechadinha, gente. Tá aberta. Tira aqui o papel de conferência. E essa é a visão da caixa. O que parecia ser da Avon, por causa do tamanho da caixa, é da Natura, ó. Da Natura, tá aqui. Então, gente, vamos lá. Deixa eu ver, gente, sim. A caixa realmente é minha, porque o papel de... É, é minha. Veio aqui. Vamos lá, depois a gente confere, né? Veio aqui. E refil do Kayak Oceano. O Kayak Aventura. Tava na promoção, comprando um, saiu por um preço. E comprando dois, saía por outro preço. A minha cliente, minha cliente não, minha mãe. Queria um feminino e um masculino. Perguntei se tinha opção assim. Eu disse que sim. E ela quis. Então, ficou um masculino e um feminino, tá? Veio aqui. Um hidratante todo dia. Chá de camomila e lavanda, 4 ml. É esse produto aqui que eu não tô lembrada de ter pedido. E uma caixa de sabonete, também, da mesma fragrância. Não tô lembrada, gente. Mas eu depois vou estar olhando lá no meu pedido, né? Pra ver se realmente eu pedi. Mas se tá aqui é porque eu pedi, né? Eu que não tô lembrada mesmo. É, tive vendas desse... Agora, gente, que... Agora, é... Tem algum erro aqui, tá? Já consegui identificar o erro. Eu... Lá, é... Tinha... Lá no pedido, eu tinha framboesa. Framboesa e pimenta rosa, né? Se eu tiver errada, vocês me corrijam. Que era... O hidratante e o body splash. Eu tinha vendas da framboesa. O hidratante e a framboesa. Coloquei o pedido. Aí eu passava pra minha cliente o hidratante de framboesa. Ficar com o body splash, eu oferecia também, né? E eles mandaram no lugar o hidratante de chá de camomila e lavanda. Porque eu acredito que tava em falta. Não sei. Porém, o body splash tá aqui, ó. Dá pra entender? O body splash tá aqui. De framboesa e pimenta rosa. Eles só não mandaram o hidratante. Eles mandaram substituir por esse. Aí o que acontece? Confluta pra mim. Porque eu acredito que a cliente não vai querer. E vamos reformulando. O body splash tá aqui. Veio até amassado. O que vocês me aconselham a fazer? Eu vou falar com a minha cliente. Ver se ela vai querer que eu tá com a gância porque eles mandaram o hidratante. Vocês querem saber a data de validade? 6 de 2026, o hidratante. 7 de 2027, a caixa de sabonete. O refil tá 5 de 2026. E os caiaque aventura tá 4 de 2028. E 6, caiaque masculino, 6 de 2028, tá? Aqui, o body splash framboesa e pimenta rosa tá 7. 7. 7 de 2028. O hidratante de amor vermelho de abuticada tá de... 4 de 2027. Vendas. Crisca romance. Tá cliente nova pra gente. É... 7 de 2028. Aí ela falou que gostava do Crisca tradicional. Aí eu mandei, o preço tava, o preço cheio. Aí eu mandei as opções de Crisca. Aí ela falou que ia experimentar isso. E se gostasse, ia continuar comprando. Porque ela disse que o preferido é o Crisca. Tradicional. Veio aqui, caixa de sabonete, avelã e racista. Nunca... Parece bom. Dessa fragança aqui, nunca peguei. Peguei duas caixas de sabonete, é pronto em prédio. Veio revista, é do ciclo 14. Resgate de pontos, 3 sacolinhas. Veio aqui, é, shampoo, hidratante, condicionador, lançamento todo dia. Outro. É, refil não. Gente, desculpa. É, a amostra também, da fragança de hidratante. Chá de camomila. Veio aqui... Deixa eu ver o que é isso, gente. Não tô lembrada. Ah, sim. É um batom. Tô vendo o batom, gente. Meu Deus. É... Massala Night. Validade, 9 de 2025. Eu acho que se pronuncia assim, tá, gente? Não sei. E eu esqueci de falar a validade aqui pra vocês da caixa de sabonete, que tá 5 de 2017, tá? Refil. Da mesma cliente do outro refil, caiaca oceano. Validade, 2 de 2028. Vendas aqui da gelatina. É, gelatina, porque aí tem gente que vê algumas coisas erradas, a gente tem que conferir, né? A gelatina, a embalagem tá linda, gente. Gostei. E a validade... E a validade... Não tô conseguindo achar. Peguei no Outlight esse produto aqui do Luna. Parece ser bonita a cor do por lá, né? Uau, gente, ó. A cor é roxa. A validade tá 1 de 2026. Perfeito. Eu não sei se vou ficar pra mim. Ou vou vender. Quanto é a minha? Veio revista da Avon, ciclo 14. Casa estilo, ciclo 14. E veio aqui essa revistinha, nunca tinha vindo. Natura Todo Dia Cabelos. Então, gente, o erro foi meu. Eu acabei de olhar. Tava lá a foto do hidratante de framboesa e um body splash. E eu acabei não lendo, mas tava toda noite de framboesa. Então, significa que era um body splash de framboesa e um hidratante toda noite. E eu não prestei atenção nisso, então tá certo. Aí eu vou falar com a cliente pra ver se a Avon realmente vai querer trocar ou não. Pra deixar pra outro perigo, né? Mas a gente vai perder. E agora vamos pra caixa da Avon, que eu tava pensando que era natura. E a caixa de sabonete de toda noite realmente foi eu que pedi, tá? Caixa aberta. Essa é a visão da caixa. Então, tava na promoção, comprando dois, cada um saía por 10 reais. Não é isso? Então, uma cliente só, aquela mesma que sempre compra a caixa de sabonete líquido, pediu 10 unidades. Então, tem dois, quatro, seis, oito, dez. Não tem dúvidas, desculpa, é barulho. Sabonete em gel de limpeza facial. Que eu acredito que seria o kit. Ai. Perdão, gente. Sabonete em gel de limpeza facial. Um hidratante antioxidante creme facial. Deixa eu ver se tem, se compõe mais alguma coisa. Eu acredito que não. É um kitzinho de produtos. Não lembro, não sei de compõem. A validade do... Eu sempre esqueço, né? Do sabonete íntimo, tá? 6 de 2,27 do sabonete de limpeza facial, tá? 5 de 2,27. E esse daqui, creme facial. Não tá marcando? Tá, 5 de 2,27. Eu tô querendo ficar aqui, ó. Esse daqui eu peguei com a Vitória, minha irmã. O gel facial secativo de espinha. A validade dele tá 7 de 2,27. Quando eu era mais nova aí, nos 13 anos, 14 anos, o que me salvou foi esse produtinho aqui, tá? Eu tinha bastante espinha, principalmente na testa. Aí eu passava no outro dia, retardo esse aqui. Então, o que me salvou? Então, a minha irmã tá assim. Aí eu pedi pra ela, tá? E a validade tá 7 de 2,27. Tá, gente? Ele contém 15 gramas. Minha mãe pediu base e eu excluí essa. Só porque eu queria uma base. Eu excluí essa daqui. Não sei se a tonalidade foi a certa, mas eu dei por aquela parte da revista que tem as fotos das mulheres pra gente ver qual era a tonalidade da pessoa. Aí eu excluí a tonalidade dela pelo... Pelo... Pó. Pelo qual ela usa. Gente, olha. Veio isso daqui. A esponjinha. E embaixo a base, né? E o espelhinho. Ele é 3 em 1. Não é isso? A tonalidade não é, gente. Tô por fora. Tô esquecida. Mas sim, eu não era 3 em 1. A tonalidade parece que tá certa. Vamos ver, né? Só certeza. Peguei óleo, nutrição completa. Sim, gente. A validade... A validade da base tá 6 de 2.27 e esse é 340 cap. Ok. A validade do hoje tá 4 de 2.27 e eu peguei 3 unidades. Uma é venda. Uma é venda e uma é meia de ouvir minha mãe, tá? Papel de conferência. E esse aqui é meio... É um lápis pra contornar. Pra contornar a boca. É... Que é bom contornar a boca pra depois passar o batom, que é um pouco mais bonito. E também pra passar um brilhozinho, contornar, passar um brilho com gloss, né? Aí fica bom. É... Vendas aqui de uma máscara de cílios. A validade tá 6 de 2.27. Vendas também de uma caixa de sabonete em glamour. Glamourosa e cativadora. A validade tá quase 2.27. Eu tive essa venda depois que eu peguei um sabonete meu e dei a um cliente. É glamour. Peguei a pronta entrega, esse desodorante antitranspirante. Não, isso daqui é Vendas, tá gente? É um tratamento cosmético combate lação espinha. É Vendas. Isso aqui. E a validade tá 6 de 2.27. Peguei esses três aqui. Então, que eu peguei. A validade tá 6 de 2.27, tá? Peguei aqui. Meu pai queria. Então, peguei pra ele. Esses cremes desodorantes hidratantes profundo para os pés extra secos e o creme esfoliante intensivo que façam para os pés. A validade tá 6 de 2.27. E esse fez de 2.27, tá? Peguei pra mim também, colou Energy. Não sei se pronuncia assim. Ai, gente. A validade tá 4 de 2.27. Eu gostei bastante da cor que eu peguei pra mim, ó. E peguei da pronta entrega também esse produto aqui, que é uma máscara de cílio. A validade tá 4 de 2.27. Veio amostras até que sim, né, gente? Veio amostras desse... Desse perfume aqui da Avon. Infelizmente, não tem resultado de conto da Avon. Poderia ter. E veio revista da Avon 5.14 Cosméticos em casa. Casa e estilo. E veio aqui 5.14 Natura. E a caixa tá vazio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que eu tenha explicado certinho. Desculpa aí o barulho. A casa, assim, tem gente. E a rua também tá montamentada hoje. Não tem como não estar fazendo barulho, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.